Eu, Flávia Jeane Torres de Mendonça, vou apresentar a pesquisa da minha autoria intitulada Uso Terapeuta das Espécies da Relação Estadual de Plantas Medicinais em Comunidades Rurais, Ceará, Brasil, sob a orientação da professora doutora Marta Maria de Almeida Souza. As plantas medicinais nativas e ou adaptadas encontradas no Nordeste já tiveram comprovações farmacológicas, confirmando o uso popular. Esta pesquisa teve como objetivo investigar o uso terapeuta das espécies da relação estadual de plantas medicinais em comunidades rurais, verificando a versatilidade das espécies utilizadas, o consenso de uso e o conhecimento entre os informantes, bem como quantificar o registro destas na relação estadual de plantas medicinais, reclame Ceará. A pesquisa foi realizada em mesorregiões cearense, no sul cearense, setor cearense, centro-sul. Foi conduzido com informantes chaves. Para a seleção dos informantes chaves, foi utilizada a técnica bola de neve. Para a obtenção das informações junto com as plantas medicinais, que estes informantes têm conhecimentos, foi utilizada as entrevistas semi-estruturadas com base em um formulário padronizado. Contribuíram na pesquisa 64 pessoas do gênero masculino e feminino. Os resultados da pesquisa mostram que a versatilidade das espécies medicinais apresentaram da seguinte forma. Das 30 plantas medicinais constantes no reclame Ceará, 22 encontram-se registradas nessa pesquisa. Destas 22 espécies registradas nessa pesquisa, as que mais se destacaram foram a menta vilosa com o IR2, seguida de tabebuia a velanedaia com o índice de importância 1,42, cibopongocitratos com o 1,29, cibopongocitratos barbantos com o 1,21 e filantros amaros com o 1. Estas 22 espécies encontradas nas comunidades estudadas, elas servem para tratar as enfermidades e das famílias acometidas por febre, derrame, gripe, mal-estar, vergonha, dor de barriga, cólica e dor de ouvido. Também foi analisado na pesquisa o fator de consenso entre os informantes. Então, foram citados 14 sistemas corporais. No entanto, apenas 3 sistemas corporais se destacaram na pesquisa. O transtorno do sistema respiratório, com 16 citações de uso e 6 espécies foram indicadas para tratar as doenças dentro desse sistema respiratório. Em seguida, vem as afecções ou dores não definidas, com 9 citações de uso e 6 espécies também são indicadas para tratar as enfermidades dentro desse sistema. E, por outro, o transtorno do sistema digestivo, com 6 citações de uso e 5 espécies. Conclui-se assim, após todos os resultados obtidos nessa pesquisa, que fica comprovado que o conhecimento empírico trazido pelas comunidades tradicionais é de fundamental importância na base para futuros estudos farmacológicos. Na oportunidade, eu quero agradecer à Universidade Regional do Cariri e ao Laboratório de Ecologia Vegetal. Obrigada.